Olá pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como eu lavo fermento. Existem várias formas de fazer, essa é a forma como eu faço. Esse fermento ele é a sobra, é o slurry, é a lama, é o yeast cake que fica no fundo do fermentador após você separar a cerveja e passar para outro fermentador, para o secundário. Enfim, esse fermento pode ser armazenado por até dois meses em geladeira ou ele pode ser utilizado na próxima leva. De qualquer forma, a intenção aqui é remover todo o conteúdo cheio de álcool que está criando esse ambiente para o fermento e fazer ele ficar preservado em água, um ambiente mais inocuo, mais fácil para ele sobreviver. De qualquer forma, independente da quantidade de células que você guarde para depois, você vai precisar fazer um starter porque você vai querer trabalhar com células novas na sua cerveja. Então, vamos dar uma olhada no que nós vamos usar aqui. Nós vamos usar aqui alguns vidros, vidros de compota, de conserva, com tampas, nada enferrujado, tudo bem bonitinho. Vou usar dois Arlene Myers. Não é necessário usar dois, eu uso dois só para produzir mais água, esterilizar mais água. E vamos usar uma panela de pressão. A panela de pressão vai ser usada para autoclavar os nossos vidros. O que eu vou fazer aqui é colocar em torno de dois dedos de água dentro dessa panela. Vão serão suficientes. E então, colocar os vidros também. Esses vidros vão ser colocados aqui com um pouco de água, não precisa ser muito, só para que eles sejam esterilizados no vapor também. A tampa é colocada em cima, mas não é rosqueada. Se você rosquear, isso vai explodir dentro da panela. O vidro vai explodir. Então, você deixa ela solta. É isso. E faz o mesmo que os outros vidros. Coisa assim. Coloca aqui e vamos esterilizar. Essa é a mesma coisa que esterilizar o mosto. Após terminar uma cerveja, eu pego a sobra de mosto e coloco uma quantidade assim, mais ou menos metade do vidro de mosto. Ele vem aqui para dentro da panela, deixa a tampa solta e isso aqui fica em fervura, em temperatura de ebulição por 15 minutos. E depois esfria naturalmente. Terminado o resfriamento, a gente abre a tampa e fecha a tampa. E está tudo pronto para ser guardado. Então, dessa vez, vamos usar só água, que é para esterilizar a tampa e esterilizar os nossos vidros. Simples assim. Mais um aqui. Coloca a tampa aqui. Vamos fechar. Ok. Bom, nesse momento, a nossa autoclave aqui já trabalhou por 15 minutos. Nós vamos desligar ela. E agora nós vamos botar, enquanto ela esfria, nós vamos botar para ferver a água dos Arlenmeyer's. Por 15 minutos também. Bom, pessoal, já temos 15 minutos de fervura intensa aqui. Vamos terminar com a nossa fervura. Vamos desligar o fogo. Os Arlenmeyer's. Enquanto isso, a panela já está resfriando. Então, temperatura agora voltando ao normal. E nós vamos cobrir com papel laminado. Papel alumínio. Aqui, um. Não vou apertar agora porque queima a mão. Eu não quero queimar a mão. Vou evitar que o ar externo entre. Pronto. Temos um ambiente bem quentinho lá dentro. E estéreo. Agora vamos deixar esfriar naturalmente o conteúdo dos Arlenmeyer's e da panela até a temperatura ambiente. Bom, agora essa água já foi resfriada nos Arlenmeyer's. Está tudo certo. E nós vamos pegar esse fermento que está aqui. Essa cerveja foi retirada há 4 dias. Ele tem mais ou menos 20 dias. É o limite para se fazer o reaproveitamento do fermento. E eu vou jogar fora o resto de cerveja que tem aqui dentro ainda. Tirar da cerveja. Se sobra alguma coisa para não levar muito fermento para dentro do maturador. Vamos tirar aqui. Essa água aqui já está esterilizada. Vai para dentro. E vai para dentro da cerveja que está fermentando. Ok. E vai para dentro também. Muito bem. Agora vamos homogeneizar isso. Colocar a taba de volta. Não homogeneizar. Fazer o fermento se soltar do fundo. Tá aí, tá solto já, não tem mais nada preso no fundo. Agora vamos depositar de volta nos Erlenmeyer. Tchau. 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 Fecha. Põe de lado. Tchau. Tchau. Muito bem. Vou abrir a panela de pressão que já ficou por quatro horas esfriando. Vou fechar todas as tampas. O ar aqui dentro está saturado em vapor. Então tenho certeza que não entrou nenhum micro-organismo dentro dos vidros. Pronto. Pronto. Ainda mais uma apertada com as duas mãos depois. E eu vou tirar os vidros daqui para esfriarem melhor. como é, tá? Como é, tá? Aí bem fechadinho. Fechadinho. Eu vou colocar em geladeira. Eu vou colocar em geladeira esses vidros agora para poder resfriar eles mais rápido. Bom, vamos pegar o nosso material agora aqui. Então aqui nós temos os nossos vidros esfriados. Vamos botar eles aqui. E o nosso fermento, que nós não queremos ajeitar demais para não misturar tudo de novo. Beleza. Se vocês repararem, já dá para perceber o fracionamento do fermento aqui. Então nós temos ainda uma camada diferente, mais sólida aqui no fundo. Não sei se vocês conseguem ver. Que é o que a gente não quer levar para os nossos vidros. Queremos essa parte flutuante aqui. Na verdade nós queremos essa parte aqui. Ok? Vamos lá. É, não vai ter espaço suficiente nos vidros. Eu só tenho esses três vidros. Então eu vou guardar uma parte ainda no Erlenmeyer para usar amanhã. Vamos fazer o nosso fracionamento aqui. Vamos. A gente tira a... Abre. Tira. Água dele. Coloca nosso fermento. Vamos ver se está pronto. Vamos fazer o próximo. Vamos ver se foi agitado. A gente vai deixar de lado. deixar de decantar de novo. E usar em outro momento. Agora vamos encher esse aqui. E esse está pronto. Vamos fechar de novo. Vamos esperar decantar mais uma vez. Para encher esse outro vidro. Nós vamos esperar que ele decantar outra vez. Porque... Vocês repararem bem. O fermento acabou se acumulando aqui, ó. Veja bem. Olha o fundo. Como é. Cheio de impurezas. Pode ver aqui, ó. Essas são as impurezas do fundo que você não quer que passe. Ok? Queremos só essa parte flutuante. Então nós vamos deixar esse flutuante, esse sobrenadante. Decantar de novo em geladeira. Para ver a diferença aqui, ó. Isso aqui não é para passar. Nem isso. Vou deixar decantar mais uns 10 minutos aqui. Depois a gente faz a transferência. Muito bem. Vamos fazer a nossa última... Nossa última transferência aqui. Aqui. É isso. Fecha bem. Para a geladeira. Pode guardar. Dois meses. Em geladeira. É isso aí. Bom pessoal. É isso. É assim que eu faço. A lavagem de fermento. Para poder reutilizar depois. Qualquer dúvida. É só perguntar. É só perguntar.